Essa fotografia aqui, por exemplo, como é que eu faço essa imagem? Eu deixo a minha fotometria do ambiente praticamente tudo escuro e depois eu vou dizer assim, agora eu preciso dessa intensidade de flash de um lado, dessa intensidade de flash do outro e aí eu ilumino só aquilo que eu quero da minha cena. Ah, Sérgio, por que que tu fazes isso? No caso, eu faço isso quando o ambiente é muito poluído, quando o ambiente não é tão interessante, aí eu faço, deixo a imagem toda um pouco mais escura e eu dou uma intensidade maior de flash.